E entre 28 e 30 de novembro, a Polícia Civil promete o leilão de veículos apreendidos em Coronel Fabriciano. É o quarto leilão realizado no Vale do Aço por meio de plataforma disponível no site do DETRAN, Departamento de Trânsito de Minas Gerais. E tem uma reportagem aqui sobre isso. A chuva não foi impedimento para o G. Nilson visitar os lotes antes de dar o lance no leilão que será online. O empresário disse que já está de olho neste carro para o arremate. Aparentemente está até legal. A gente tem que verificar direito ainda. Eu gosto de observar muito a questão de motor, mas aparentemente os carros até que servem sim. Para quem está interessado em um carro para trabalho, como é o meu caso, que é para pôr em construção civil, eu acho que tem uns carros aqui que atendem sim. Serão leiloados 82 veículos apreendidos em infrações de trânsito que estão no pátio credenciado do DETRAN em Coronel Fabriciano há mais de 60 dias. Do total de lotes, 52 foram classificados como conservados e 30 como sucatas. A delegada de Polícia Civil explica que para participar do leilão, é preciso que o interessado faça um cadastro prévio no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Porque normalmente faz esse cadastro, apresenta documentação, ela tem que ser analisada pela Comissão Especial de Leilão. E no dia, no decorrer do leilão, ela vai acessar o site, na aba Leilão Virtual, acessa o leilão de Coronel Fabriciano e ela vai dar os lances de acordo com o interesse dela. A visitação pode ser feita até esta sexta-feira, de 10 da manhã às 5 da tarde. São lances que variam de R$ 200 a R$ 20 mil. Após o arremate, o comprador tem até 3 dias para quitar o valor do lote. Segundo a Polícia Civil, o valor arrecadado no leilão é usado para quitar as dívidas que o veículo possui perante o Estado, como multas e impostos. E que se houver algum valor restante, ele é devolvido ao proprietário do bem. Muitos veículos que estão apreendidos por infração de trânsito há mais de 60 dias, normalmente tem várias multas, débitos, muitos débitos de IPVA. E muitas vezes o proprietário não tem condição de pagar aquilo por ser um valor, às vezes até superior ao valor do carro. É, mas aí fica enrolado lá, tem que torcer para alguém arrematar e sobrar um dinheirozinho para devolver. O edital completo do leilão pode ser consultado no site do Detran. A gente tem ele aí, né? Detran.mg.gov.br, barra, veículos, barra, leilões, barra, 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 barra. Vou de novo. Detran.mg.gov.br, barra, veículos, barra, leilões, barra, leilão, traço virtual. Que enderecinho mais excomungado, hein? Tem que colocar no outro mais fácil aí, ó.